Uma vez eu fui na festa, bá, na festa tranquilo, porra, também, nessa época o pai, com aquele jeito, né? Independente que eu era daquele jeito, eu sempre fui bonito, bá, eu era mais magrinho, sorriso bonito, bá. Tô na festa, posturado, posturado, dá um barco, paralha, tio, cadê o mó limpa a mim, viá? O mó limpa a mim, eu corro, brô. Tudo isso que eu tô te falando, já cansei, eu não vou ficar subendo e descendo escada, eu preciso que você fica falando merda aí, deixa eu trabalhar em paz. Eu não falei nada agora não, pô. Não, falando que é comedor de infância, você pegou na sua cara não? Eita, maluco, eu não falei isso não, que... Cadê o clipe? Cadê o clipe aí? Manda, pega pro teu chat te mandar aí. Manda um clipe aí que eu quero ver, manda aí. Não, não falei nada não, manda um clipe aí. Tomar no cu, falei porra não. Olha lá, bora ver o que eu falei. Hoje eu vou tacar na cristal do Rio Shop. Só dancei, viu? Vai, vai, vai. Valeu. Nicole vai assultar, problema é dela, tô assustando. Nicole vai assultar, eu não vou falar nada de fã, seus otários. Acabei de descer. Não quero papo com ela hoje. E se tiver um gatinho no chat aí, sou comedor de fã. Ai, viu? Não falei nada. Eu tô pra quebrar sua cara, eu tô trabalhando. Você fica fazendo essas porra, eu não trabalho em paz. Eu não falei nada. Eu não falei, porra. Tô te falando sério, se eu tiver que tecer aqui mais uma vez, eu vou quebrar seus dentes. Vai tomar no cu. Ó. Eu não falei porra nenhuma. Deixa eu trabalhar em paz, satanás. Sabe assistir um negócio na moral, não? Tem que ficar falando de mulher que você tá cochichando. Fala na minha cara. Falei que eu vou sair do rio só. Falei só isso. Fica com gracinha que você vai ver só, se eu não quero sua cara. Deixa eu trabalhar em paz, capeta. Deixa eu trabalhar em paz, capeta. Cara, não dei dedo. Eu vou subir, ó. Pela minha mãe. Tudo que você faz aqui, os outros me mandam lá. Não adianta se fazer aqui achando que vai passar despercebido, não. Deixa eu trabalhar em paz, capeta. Eu não falei, dei dedo pra tu, não. Se comporta. Eu não dei dedo. Demônio. Caralho, aí na moral. Meu curva, se for. É pra curtir. Não vou falar mais nada, não. Mas sabe, Cádio, que eu aparei no AD aqui. Não vou falar mais nada, pô. Vou ficar falando pra vagabundo creepar. Ela me mandou, mandaram o creep no chat aqui, ó. Mandaram o creep aqui. E ela fez eu apertar no creep. Mandaram o creep. Não tem como fazer nada, pô. Aí eu reajo o bagulho aqui e falo que essa... Gostosa do caralho, filha da puta. Que sonho. Daqui a pouco o creep também, manda lá. Agora falaram o quê, cara? Ah, você... Que a Cristal fosse... Pra você ficar de brincadeira? Não... Ó, tu viu o creep errado. Eu falei... Ela falou que é putífera. Ela falou... Eu sou uma putífera. Eu falei... Que é isso, Cristal? Eu falei isso. Eu vi o que você falou. Eu tô te avisando. Se eu descer aí... Se eu for aí... Quebrar a sua cara. Eu tô tentando me controlar. Eu tô trabalhando. Eu tô te perguntando. Eu tô te perguntando. Ok. Eu estou trabalhando e eu tenho que ficar escutando essas merdas suas que você fala. Ou você toma vergonha na sua cara. Ou eu vou fazer você apanhar até você não ficar mais. Vou contar com pra mim também. Vai ficar me batendo. Eu vou ficar quieto, não. Tá? Eu vou ficar puerto. Eu vou ficar apanhando pra tu, não. Pode me denunciar. Também não vou me bater. Eu vou bater de volta. Graça. Eu não tô fazendo graça nenhuma. Ela falou que é putifra. Eu falei que é isso, Cristal. Eu só falei isso. Tá bom. Eu tô olhando aqui o que gostou do que você. Daí eu vou ver, né? Também. Tá bom, então. Tá. E Rita, que se chegar mais a um... Eu vou descer pra ver que essa coisa vai ser diferente. Com um beijo. Eu te amo. Tchau. Caralho. Para de xinnovar nessa porra aí, porra. Eu não me lembro que eu não podia pegar nem... Você vê, fica roncando de comedor. Disse aquilo. Que cristal é isso, cristal é aquilo. Se pegasse cristal, ia fazer isso e aquilo. Porra nenhuma. Faz nada. Fraco, fraco, fraco. Nada. Nada. Faz nada. Faz nada. Só isso mesmo. Tchau. Por que tu me desligou, cara? Cadê o meu... Foi mal, tropa? Foi mal. O carro tava ligado lá. O meu carro tava ligado. Foi mal. Senão ia descarregar. Qual foi? Soca fofo. Cadê? O que você está falando isso aí no chat? Fazer o clipe. Apagar o clipe. O que? A TV fica roncando de comedor. Disse aquilo. Que cristal é isso, cristal é aquilo. Se pegasse cristal, ia fazer isso e aquilo. Porra nenhuma. Faz nada. Fraco, fraco, fraco. Nada. Nada. Faz nada. Faz nada. Só isso mesmo. Tchau. Só é? Tá bom. Não faço nada, não. Estou empolgada. Hoje tem pacote. Comigo ninguém pode. Tá fudida na minha mão. Pode entrar cheio de mansinho. Vou devagarinho. Vou achando o meu. Eu avistei um rostinho conhecido. Que eu já tenho desenrolo. Tá fudida. Deixa ela. Você tem um rostinho. Ai, sabe o que que ela... Ela é desgraçada. Ela foi lá ligar meu carro. Ligou o farol do carro. Ligou a lanterna pra falar que o carro tava ligado. Eu olhei da escada, tava ligado mesmo. Sabe que a filha da... Ela tá fudida. Ela armou pra mim. Tipo assim, ela me chama de soca fofo. E vocês acreditam. Não tem como... E se eu falar que ela também é tilt? Na hora do vamos ver. E aí? Vocês vão ter que falar que ela também é tilt. Não sabe namorar. Eu me acho que eu sei namorar. Se alguma faminha quiser fovar. Eu tô aí. Mas tipo assim. E que eu falar que ela é tilt também? Ela não sabe. Soltou o cachorro, né? A minha relação com o Novinha, ela acabou meio sem pé nem cabeça. Eu não consegui... Ele segura agora não! Entender o que que rola essa gente. Safadão. Me deixou safado, cachorro, galudo. O que a gente viveu no ar foi... Pelo menos pra mim, vocês foram muito intensos. Se pra ele não for verdadeiro, já não parte. mais de mim. Eu senti que ele se tornou uma pessoa estranha pra mim, sabe? Eu amo o Novinha. Pra cara, ele é uma pessoa muito incrível. Ele é sendo incrível com você também. Chega! Já deu! Não importa que você pede o voto em muita dele. Mota o mundo! Vai, eu gosto! Fica, tá mó calor aqui. Você não quer nem ver com você. Pega! Pega um ventilador, então dá! Pega um ventilador, então dá! Não existe uma relação de amizade quando só uma pessoa é amiga. É o que eu me sinto com o Novinha hoje em dia. Pra mim, ele não é meu amigo. Tá latindo por quê? Tá uma pessoa que eu... Tem que ter cuidado, né? Pitbull! Pitbull de foda! Pitbull de foda! Pitbull de foda! Pitbull de foda! Vira lata tudo! Vai lá! Vai, senta a torta do caralho! Senta a torta! Ah, porque muitos caras... Não faz isso. Tá ligado? Senta a torta! Novinha, é muito homem, tipo assim, ah, não vou ficar com... Não vou transar com ninguém na casa. Então, 99% de chance dele não transar mesmo. Mas eu sempre fico no 1% ali, ó. Ao mesmo tempo que falam, nunca viram ele assim com ninguém. Também fala pra eu ficar acompanhando atrás, porque tudo pode acontecer. Não, eu vou me apaixonar. Olha! O que dá essa cara, tá bom? Vai, senta a torta! Ninguém estreou meu quartinho ainda! Ai, ai! Vou voltar pro meu quarto!